Aham, olha só a novidade aqui da Pescivili, as caixinhas com as pecenas prontinhas para o pessoal colocar em casa. Super fácil, né? Super fácil, são quatro medidas e quatro cores. Você compra, prontinha, vem com uma anota de instalação, muito simples. Bom, essas caixinhas você não encontra aqui na loja da fábrica, sim em outras lojas que estão revendendo as pecenas da Pescivili. Agora deixa eu falar o seguinte, gente. Olha, variedade de tecidos, tem pecena de madeira, pecena de PVC e... DKP. DKP, tem tantas opções aqui. São mais de 500 opções. Isso aqui é fábrica, você fica com o lucro que seria do revendedor. E o mecanismo, que é aquele mecanismo bala, que o Carlos sempre fala, mecanismo manteiga. Eu acho o máximo de falar isso. Todas as pecenas verticais vêm com esse mecanismo, veja só, uma manteiga. É fácil, fácil, né? Fácil, durável. E esse aqui, policarbonato, quer dizer, muito mais resistência também. Resistente e muito mais durável. Agora a promoção aqui na Pescivili, você vai pagar em quantas vezes? Você paga tudo em cinco vezes, 60 dias direto. Direto. Tudo, toda a nossa linha, você pode negociar, inclusive, a forma de pagamento. Vamos dar uma ideia de preço? Qual? Qual, 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 qual? Vamos lá, a pecena, coleção nuance. Aqui é na hora, viu gente? Aqui a gente escolhe na hora. Vamos lá, nuance. Você vai pagar cinco parcelas de três reais, três reais por metro quadrado. Cinco parcelas de três, um metro quadrado, nuance. Fora a variedade que você tem aqui na Pescivili, tem as pecenas horizontais de alumínio também. Promoção, cinco vezes, ou então cheque direto pra 60. E mais. Vai, fala. Nosso preço é campeão. Porém, se você tiver um preço melhor que o nosso, nós vamos assumir o compromisso público. Nós vamos lhe dar 10% de desconto sobre o seu menor preço. Nossa. Só quem fabrica pode fazer isso. Te cobrar, hein? É pra te cobrar. Compromisso público. Então aproveite, Pescivili e Pescivili nas promoções na semana segunda a sexta. Eles ficam das 8h às 18h e sábado das 8h às 16h, aqui na Praça dos Crisântemos. 26 de alfavílio, não precisa vir. Basta ligar, mandamos orçamentista sem compromisso. E pelo telefone... 7295-4909. Esse é o telefone? Alô? Pescivili, repete. 7295-4909. Esse é o brinde, viu gente? Espanhador. Aproveite.